Atalho Jaguar, isso aqui é a primeira vez que eu pego Não acredito não, véi Esse aqui é a primeira vez que eu pego também Parece a escuridação A claridade que clareia Família, 5 horas da manhã, fi Gabriel das Pessoas Ana Clara, é, vai dar 6, já deu 6 horas da manhã, aliás, né A gente tá indo ali, sem spoiler Quer dizer, vocês vão ver na thumbnail, né Se lasca então, vamos buscar videogame, é isso Mano, vamos comprar uns bagulho ali que vocês não estão ligados, rapaziada Acho que vai ser o melhor vídeo que vocês vão ver na vida de vocês Que vai ter bastante conteúdo Eu vou tentar fazer tipo um chatflix, tá ligado? Igual eu fazia antes, de uns 40 minutos Vamos tentar criar bastante conteúdo pra vocês hoje, fechou? Fiquem com o vídeo, bora que bora Aí família, comecemos Vamos pegar umas caixas aqui, ó Porque vai ter muita coisa lá, mano E eu não sei se o maluco tem caixa lá, entendeu? Então vamos pegar umas caixas aqui Aqui vai ser a nova casa do meu cunhado Gabriel que gabrioniza as gabriação Ó, tem bastante caixa aqui Mas vamos tirar... Olha, mano, essa caixa maravilhosa pra gravação e pra embalação, filhão Bora que bora Aí vocês estão perguntando Quanto videogame que é, né? Se vai caber no carro Ô, Diego, o que que é isso aí aí no carro ou não é? Aqui, família, ó Tinha que pegar foi um caminhão, filho Ali o manuzé ali, ó Do caminhão Das antigas, rapaziada Isso aí, viu? Ó, deixa eu pegar um caminhãozão, filho Que não vai caber, não Vocês não estão ligados com o que é essa ideia? Diego, o chat é o maior do Brasil, falei Número 1, papai Só vamos Daqui a pouco nós estamos de volta E aí Tchau! Música Bem família, cheguei aqui na casa do rapaz aqui. Fábio, você vai aparecer porque você é meu parceiro. Tá, prima. Fábio que fez a indicação aqui da coleção. E aí galera, beleza? Já faz a divulgação do seu trânsito. Que satisfação aparecendo no seu canal. Primeiro que eu acompanho lá. Desde que você trabalhava lá na empresa. Antes de você mexer com game de uma vez. Caraca, então faz tempo. Satisfação imensa. E galera, quem puder, me dá uma moral aí. Arroba FabioGamesRetro no Instagram. Grande parceiro aqui, o Diegão. Já não é o primeiro negócio que a gente faz aí. E cara, eu fico muito feliz em aparecer no seu canal. Como eu até falei no meu Instagram esses dias. Isso é uma referência para mim e para todos. Todos trabalham com games no Brasil. Valeu, mano. Obrigado mesmo. Ele indicou, família. Esse rapaz para mim está comprando a coleção dele. Vamos ver, né? Não foi barato não. Mas eu vim, mano, para Taubaté. Caçapava aqui, né? Caçapava buscar os games. Vou estar mostrando para vocês um pouco. Essa parte do vídeo é a parte 1, mano. A parte 2 eu vou estar mostrando depois os itens lá em casa. Beleza? Mas eu vou passar aqui só para vocês terem uma base, mano. Vamos lá. Isso aqui foi o seguinte. O Nintendo Wii. Os dois. Faltou dois consoles que estão para conserto. Então colocou esses dois consoles aqui. Ali temos o Atari Frente Madeira. Atari Jaguar. Isso aqui é a primeira vez que eu pego. Desde, mano, 10 anos de tampa é a primeira vez. O que tinha visto aqui? Aqui é um television também. Não, isso é um clonezinho. Ah, é um Comp e Vision, velho. É um Comp. Ah, tá. Entendi. Aqui temos o Turbo Gaming. Ali é um clone do NES. Dois Xbox. Três Xbox 360. Do Gears. Star Wars. Esse aqui é um arcadezão. Xbox clássico. Family Computer. Tudo original, tá, rapaziada? Aqui é tudo CIB, mano. Todos os consoles que estão na caixa são CIB. GameCube laranja. Esse aqui é qualquer, Fábio. Aquele lá mesmo? É um time de Baseball japonês que lançou lá uma edição especial para homenagear o time. Ele é listrado. É lindo. E é bem caro o visto aqui. Esse é caro. Esse é caro mesmo. E ó, o laranja tem o Game Boy Player também. Ah, tá completão então. Tá completão. Nintendinho. Esse aqui é o... Pikachu Luzi. Pikachu Luzi. Eu tenho um desse na caixa para vender lá. O 64 laranja é igual o meu. Famicom. Mais outro. Esse aqui é... Esse é o Famicom Tape. Não acredito não, velho. É, mano. Famicom Tape. Primeira vez que eu pego também. Super Nintendo, Virtua Boy. Nunca a gente tinha visto pessoalmente isso aqui, velho. É. Essa é a coisa mais linda. Primeira vez, velho. Ele quer uma peça de decoração, cara. Esse aqui eu já peguei CIB. Já peguei CIB. Aqui é o telejogo. Odyssey já peguei. Mais um Odyssey. Dreamcast. Master. Agora aqui temos essas coisas boas, hein. Mega Drive, mais Mega Drive. Saturno. Saturno Esqueleto com 32X ali em cima. Sega CD. Neo Geo ES. Eu tenho um na caixa lá. Neo Geo CD. Esse aqui é a primeira vez que eu pego também. Diga a vida. Cadê? Ó. Nem sei o nome disso aqui, velho. São Front Lumber. Aí, ó. Toma. Play 1, Play 2. Play 2 Fat. 2 Play 3. PS Vita ali. PSP, se eu não me engano. A gente já viu isso aqui. A sílica. E? E aqui o PSX. Ah, e o PSX, tá? Completão. Funcionando 100%, beleza? E tem esse imóvel, rapaziada, aqui também, ó. Tem esse imóvel aqui. Que o cara fez um bagulho aqui absurdo, mano. Ele... Colocou todos esses bagulhos aqui. Qual que seria a palavra que eu ia usar aqui? Ele... Projetou, mano. Isso aqui. Criou um aplicativo. Tá ligado? É tudo numerado aqui, ó. Número 1, número 2. Cada nicho tem uma numeração. Cada entrada V aqui é uma numeração. Então, quando ele quiser jogar um exemplo. Super Nintendo, tá ligado? Aqui. No aplicativo, ele aperta o número 1. O videogame que vai ligar é o Super Nintendo. Tá ligado? Tudo controlado pelo aplicativo, mano. E tem o LED, né? E tem o LED também. Na hora que você liga, ele bagulho... Mano, muito louco, velho. Sensacional demais. Gostei demais. Certo? E é isso. Depois eu vou estar mostrando com mais detalhes, mano. E aí? Não. Pesado, velho? Pesado, velho? Pesado, velho. Olha o tamanho do Fábio. O Fábio vai levar. Para carregar aqui. Tem uma nenhuma. Não, para carregar lá de suave também. Não, eu pego. Eu pego. Confia. Eu treino para eles aqui, velho. Mano, era forte. Dá para tirar as suas gavetas, né? Dá. Acho que dá para tirar. É um facinho só puxar. Deixou. Então, a gente vai carregar aqui. Já voltamos. Três dias depois... É uma pessoa estranha, olha aí. Se tiver tudo assim, nós vamos ter que devolver tudo. Arruma mesmo, sua miséria. Às vezes é só um lote, tá ligado? Se tem só os bagulho, vem muito mal. Tem mais rolado, lembra que a gente pegou assim uma vez? Tá bom já, cara. Só esse aí? Só. Só segura. As a preocupação das occurrem aqui. Então, vamos ver. É a mesma coisa. Essa vídeo do baral ainda ficou fora todo mundo. Cairnho, outra coisa. Ficará aqui essa submarina ali, que vem linguagem da mente. Tá aqui. Fala pra você, pegar um bagulho desse aqui, tudo funcionando é muito difícil, mano. Não, eu testei tudo. Só pode completar a camada assim, não some tudo. É verdade, completar e ver pra fora. Tem a caixinha assim então. Você acha que ele já deu? Eu acho que já deu. Opa, outra deu. É um bagulho que eu não faço, que estão na minha coleção é caixa. Sai louca, é bom ter porque valoriza a faixa. Pra mim, pra minha coleção. Vai filmando direita na clara, tem que filmar direita na clara, tem que saber. Uma gritaria da pega na clara. Acordando. Acabou? Vai na clara. Mas não tem minha filha também. Tem que ver por idade, quem pôs o nome primeiro. É, a uma tem 15, vai fazer 16. Aí você perdeu. Aí você perdeu. Aí você perdeu. Essa aqui vai com esse só. É, acho que vou colocar no meu carro esse ali. É porque o móvel vai pôr um espacinho ali. Vai. O cabelo já travou ali. Tá aberto ali. Ah, o Zé vai ter que encostar ali. Bora. Bora. De rodinha, Zé. É, tem ali que tá de boa, né? Você pode levantar. É, tem ali que tá de boa, né? Você pode levantar. O cabelo já tá mais leve. A gente pode até tirar, mas eu acho que é mais leve, né? Então, umas fontes eu deixei aqui, ó. Mas isso aí também deve ser pesado. O que é que eu tiro? É. É melhor. Isso aí que tá pesando, né? Isso aí que tá pesando. Não, isso aí que tá pesando. Não, isso aí é pesando muito. Não, isso aí acaba pesando. Não, isso aí acaba pesando. Seis horas e meia depois. Então, já vai pegar ali. Eu acho que é aqui. Eu acho que é pegar dois aí. Eu acho que é pegar dois aí. Se quiser, já pode que fazer uma coisa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ié! É. Cês vão, cês vão. Cês vão? Você vai pra lá. Cês vão pra lá e ele vem pra cá. Tá. Nós vamos pra cá. É. Vamos lá. Primeira vez que eu estou filmando isso aqui rapaziada, nunca peguei isso aqui na minha mão mano A caixa está zero mano Quanto vale isso aqui Fábio, uns 5 conto? Um pouquinho mais É? Olha para você ver ó Isso aqui é o controle? É o controle Tudo prático Olha aqui ó Isso aqui eu nunca nem vi pessoal, é a primeira vez mano Ele parece uma tampa de privada Nossa que brisa mano E fora que tem o... Meu Deus do céu velho Que loucura mano Tem o Jaguar CD que vai por cima ainda É, tem o Jaguar CD que vai por cima também Você não tem não né? Não, não tem Caraca mano, bonito velho, é bonito mano Bonito mano Só que os gráficos dele são diferentes do Atari padrão ou não? Não É a mesma coisa Ah já é melhor mano? É não, ele era um... Só que ele foi um game que não fez muito sucesso no caso do Mingo Muito caro Ele competiu no Nintendo 64 Tem jogo dele? Aqui ó Trabalha um jogo dele Aqui ó O jogo, cada jogo tem uma... Uma numeração Uma numeração Uma numeração pra você colocar no controle aqui ó Que beleza velho Não aguja nada rapaz, não aguja nada disso ai não velho Pô, esse daqui é... Desejo de... Oxe, esse daqui já paga a metade ainda do valor Né? Esse aí é um santa pra algo Olha, você vê ó A caixa Fazer uma rifleta disso aqui então Só pra você ter uma ideia Eu vendi só essa caixa ai Há uns quatro anos atrás Só a caixa Nossa, tudo feio 400 reais Só a caixa vazia? Só a caixa Eu vendi um desses daqui Sem funcionar Mil reais R$1.000 Aaaaaaah Vou pôr uma moto Certo Cara, o capulco Esse aqui o santa batendo tudo certinho Tudo certinho A ma... Acho que a maioria dos que estão em caixa o santa batendo né? Sim Ó O PSX, se abriu o PSX também Nossa O PSX eu já sei como funciona como que é Então não é muita curiosidade, tá ligado? O Jaguar nunca tinha visto pessoalmente, mano Cara Tem o Muto Boy Tem o... Tem o Muto Boy também nunca tinha visto O Nelgeo Esse Nelgeo aqui eu nunca tinha visto Esse aqui, ó Nossa Esse aqui eu nunca tinha visto Esse aqui, ó Esse aí saiu 50 mil Quantos são? Em 7 contos também? Esse é mais... Acho que ele é mais barato que o AES Mas ele é mais caro É mais caro que o CD, né? O CD Esse aí... Tem uns 4 contos desse aí Ah, é barato assim então? Não é Barato O Nelgeo CD eu tô com um lá Que eu peguei ontem Com 10 jogos originais Uhum Você viu lá no... Chegou a ver no Instagram? Não, ontem eu não vi ainda 10 ou foi 11 jogos originais? Caraca Esse daí saiu 50 mil unidades 50 mil unidades Esse daí... Cara, difícil achar dessa condição aí É, nada É então, isso que eu falei É o preço médio, né cara? Mas esse aí tá acima da média Esse aí bate muito sério É tudo preto, né? Os dois, né? São dois vitas 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 Não esperava, só um só você ia levar um Não, ele é o Slim e o Fat É isso Bora levar as caixas pra fora Bora lá Como você quer que leva? Leva um... Leva um dos mais caros aqui Que eu... Esse daqui é o... Pode Pode Ana Clara, vem aqui Por onde? Tanto faz Tanto faz Minha Não dá mais Ah, meu, tem que gosta de cirica ali ó Tem um monte ó Ah, a gente, é boa Não, não A gente tem få a casa A gente já vem sem pegar Cuidado, né? Se quiser pode levar Qualquer coisa da umidade ele... Só pegar esse dedo. Pode pegar tudo. Eu tenho a minha lata lá. Ainda troquei no guarda-roupa dos boletos. Troquei aqui. A minha coisade. Quando acabasse ele vai sair. Mas esse aqui... Não é essa edição, tá ligado? Eu tinha uma edição que vinha com a camisa do Tim. Procura, velho. Esse é bem na mesa do vejo também. É? Esse aqui eu tenho um ali, cara. Igualzinho mesmo, velho. Igualzinho mesmo, velho. Ó, não era o bateria. Igualzinho mesmo. Aquele que eu tinha, aquele cubo que eu tinha. O prateado lá. Você nunca tinha visto também? Qual? O... Ah, não. Você já tinha pego. Eu vi no seu canal uma vez. Até você pegou um use. Aquele da Panasonic lá. Ah, aquele absurdo, mano. Você pega o resto ali? Não, vou deixar. Só pra deixar. Registrando as pessoas. Bom, galera. Chegamos ao final do vídeo. Certo? Eu não consegui gravar nada na estrada. Só nos stories mesmo do Instagram. É... Aconteceu um acidente na estrada também. Mas acho que, graças a Deus, eu não fui nada de grave. Beleza? Já separei videogame. Já gravei algum conteúdo pras redes sociais. Beleza? E esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mano. Aguardem a parte 2. Beleza? Eu vou tentar... Fazer o máximo possível pra gravar mais rápido. E é isso. Vamos que vamos. E se vocês, mano... Vai ficar chorando aí. Falando... Tá se achando muito. Vou com medo de vocês, parça. Só fazer melhor que eu e já era. Fechou? Não é que eu tô me achando, parça. Porque eu sou bom no que eu faço. Firmeza? E é isso. Bora que bora. Deus abençoe a vida de vocês tudo. E é nóis. E, mano... Conselho pra vocês. E guardem no coração de vocês, mano. Vou falar um bagulho do que o Cristiano Ronaldo falou. Não é querendo me comparar, tá ligado? Mas é óbvio. Se eu não me achar o melhor, quem é que vai achar? Entendeu? Guardo isso pra vocês, mano. Você é bom em rodar peão? Seja o melhor, mano. Você é bom em jogar FIFA? Seja o melhor. Poucas, parça. Alguém é melhor que você? Eu não acho que alguém é melhor que eu. Então demorou. Você é o número 1. Fechou? Tamo junto. Deus abençoe. É nóis. Até o próximo vídeo. Até a próxima live.